Ai meu primeiro dia como segurança na Fresh Bear Pizza Ai já vamos começar ali com a Chica fora Ai meu Deus que medo Tá só deixa eu ver esse pãozinho aqui Foxy Tá entra né Senta aqui na cadeira Vamos observar as câmeras Foxy tá aqui no corredor principal Corredor 1 A Chica tá aparecendo no corredor 2 Deixa eu ver o salão principal O Freddy já saiu Nossa que louco Ó Eu acho que eu vou lá Ai meu nome é o Foxy tá me sentando Ou eu vou pela porta Droga mas Ai a Chica tá lá Droga Droga Deixa eu ver o salão O que é que vem? O que é que vem? O que é que vem? Se vem eu já ouvi O que é que vem? A Chica tá aqui Ai, que droga, come um pouco a cofininha. Poxa, espera aí que isso, por favor. Passa aí, ó. Tem que ver com o seu processo. Isso, perigo. Esse passeio tá pra... Ah, que me sinto de olho. Eu tive um infarto, mano. Eu tava aqui. Pera aqui. Pera aqui. Pera aqui. Pera aqui. Pera aqui. Pera aqui. Não, 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 não... Não, 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 não. Sai, sai, sai. Agora aqui mesmo eu vou soar aqui Se eu tiver algo pra me defender O fogo que não sai da porta Agora eu vou ficar presa aqui Tá, sim Pera Aqui, coloca a força O fogo que não sai da porta Não, abre a porta pra ele Não, 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 não Fecha a porta Não vai pra sala Não acredito que eu fugi e morrer Galera, vocês vão ter que deixar o like E se inscrever Nossa, gente, o fogo Gente, esse fogo tá muito da hora, né? De novo De novo Tá, tô pensando que Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que se não... O que vocês acham, galera? Comenta aí embaixo Se eu tenho a impressão principal Ai, galera Comenta aí Comenta bastante Comenta bastante Comenta Hashtag vai Hashtag não vai Pode comentar aí Qualquer coisa Qualquer coisa Ainda bem Reformaram a minha sala, né? Deixa eu botar a minha roupa de segurança Tá Será que eu dou uma... Desaiada Tá, nada pra quê? Ai, eu posso dar aqui Como sempre Ai, asca Deixa eu comer uma macarrinha Hum Que susto, galera Ai, tem dois animatronics Que não vai sair da minha porta Agora, viu? Tá, agora falta o Freddy e o Bonnie Lá na frente Ai, minha sala tá tão mais bonita Legal, também dá pra ver as câmeras aqui Que louco E também é livros 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 Ai, chica Sai aqui Seus safados Sai aqui Isso não pode Sai aqui Seus safados Sai Vou ir pela sua porta Vou ir pela sua porta Já fechica toda na volta Quem sabe Não, não vou arriscar Não, não vou arriscar Sai aqui Sua safada Sai aqui Isso é contra as regras De Five Nights Que é contra as regras Que não pode Ficar na porta Dois animatronics Não, nem tem tempo Ai, meu safado Isso é contra as regras De Five Nights De Five Nights Que não pode Ai, seu safado Sai daqui E tem um baita do outro lado No banheiro Feminino Tem um baita şey E temhi Oh, cara Ai, tem esse bagate Olha o que ai, eu tenho um peito eu tinha um peito de novo ai, estou perfeito eu tenho uma voz de contaminação eu tenho um peito eu tenho um peito de novo eu tô perfeito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.